Olha o calor que eu tô passando pra gravar esse vídeo com o cabelo solto, vocês tem noção, então por favor já deixa o like aí, porque eu tô assim, passando mal aqui. Mas eu tenho que gravar o vídeo cabelo solto, porque eu quero mostrar o resultado desse produto no meu cabelo, então tem que ser cabelo solto, né? Então vamos lá. Olá, gurias e guris, tudo ok? Inscritos e novos inscritos aqui do meu canal, como vão vocês? Espero de coração que sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Luciana Della Vega e hoje eu trago pra vocês a resenha do shampoo e condicionador reparação total 5 nova fórmula. Quero muito trazer pra vocês essa resenha, porque caso alguém ainda não saiba, eu tive covid lá em janeiro e até agora eu estou enfrentando, assim, problemas com o meu cabelo, já esteve bem pior. E porque não foi apenas queda que eu tive de sequela do covid, mas também um cabelo muito frágil, muito danificado, uma textura muito estranha, áspero, embaraçado, enredando, sem movimento, sem brilho. Gente, uma tristeza. E não importava o que eu fizesse, os produtos que eu usasse, nada surtia efeito. No final de cada tratamento, de cada produtinho, o resultado que eu tinha era semelhante a ter lavado o cabelo apenas com shampoo, não ter usado nada pra condicionar, nem descondicionador. E o cabelo estava sempre opaco, sempre sem movimento e todos unidos venceremos. Eu comecei a fazer vários tratamentos, misturinhas caseiras e também testar vários tratamentos de choque, aqueles de resultado imediato. E alguns pareciam dar algum resultado, a maioria não dava resultado nenhum. Depois, no final de fevereiro, eu comecei a ter ali uns resultados legais e tal. Mas, assim, algo que deixou meu cabelo, assim, bom, que eu usei, disse, minha nossa, meu cabelo está voltando ao normal. Foram esses dois aqui. O shampoo da reparação total 5 e o condicionador também da reparação total 5. Foi, assim, surpreendente. Eu não estava esperando, porque eu já estava acostumada ao meu cabelo não responder a nada e achando que eu ia ter que cortar ou comprar produtos muito profissionais, muito específicos. Então, eu usei esses dois e já no primeiro uso, eu percebi o meu cabelo voltando ao normal. Mas, antes de eu entrar em mais detalhes, eu peço pra vocês que, por favor, deixem o like aqui de início de vídeo e também um comentário que seja Veja, Lu, estou aqui contigo, Lu, estou assistindo um emojizinho e isso já vai me deixar muito feliz. Confere a tua inscrição pra ver se tu ainda está inscrito aqui no canal e novos inscritos. Este é o momento, se inscrevam. E se vocês ainda não são inscritos, me sigam também lá no Instagram, arroba Lu, Veja Lu, que está rolando muitas fotinhas bem maneirinhas por lá. E eu sempre estou nos stories, me comunicando mais frequentemente e diretamente com vocês. Lembrando que o canal tem o clube de membros, que por R$2,99 vocês têm acesso antecipado aos vídeos e lives comigo. Bem, vamos lá. Eu comprei esses dois na praia e foi lá que eu comecei a usar. E como eu disse, foi na praia que o meu cabelo começou a responder, a ter ali, a voltar ao seu normal. Em benefício, eu usei esse shampoo e condicionador e comecei a usar o meu cabelo natural. Eu estava na praia, todo dia banho de mar e tal, não usava escova, nem escova secadora, chapinha, nada, nada. Deixava o cabelo secar natural e eu acho que isso também beneficiou muito a saúde do meu cabelo. Mas em contrapartida, eu estava sempre com a cabeça torrando no sol e molhando na água salgada do mar, direto. Então, mesmo com essas duas agressões e o vento e a areia e tudo mais, eu não estava fazendo tratamentos com máscaras, nada. E esse shampoo e condicionador seguraram legal a saúde dos meus fios e devolveram saúde para o meu cabelo. Então, eu estou muito impressionada com o poder de recuperação, de restauração, de regeneração desses dois, desse shampoo e condicionador. E é por isso que eu acho importante trazer essa resenha para vocês. Voltei da praia e é o que eu sigo usando, continuo usando. Então, eu tenho os dois parâmetros, né? Lá na praia, com as agressões e o cabelo secando natural. Agora, aqui, não com tantas agressões assim, mas já usando secador de cabelo, usando escova secadora. E o que eu percebi? Lá na praia, eu lavava o cabelo todos os dias, de noite, no final do dia, voltava para casa, lavava o cabelo. E aqui, agora, na vida normal, eu estou lavando um dia sim, um dia não. Mas ele precisava ser lavado. Eu não lavava para não agredir, fazendo escova e tudo mais. Mas eu lavava num dia, no outro dia ele já estava pior ainda, todo estrupiado, precisando de tratamento. E não é o que está acontecendo agora, tá? Eu consigo lavar o meu cabelo e ele segura legal um day after. O shampoo é reparador e o condicionador é restaurador. Então, claro, já diz aí no nome, é uma linha de reconstrução. E no fim das contas, era o que meu cabelo precisava adoidado de reconstrução. Porque, como eu comentei em alguns vídeos anteriores, eu tinha a impressão que meu cabelo estava até mesmo perdendo massa. E agora eu sinto ele mais encorpado também. Ambos, tanto o shampoo quanto o condicionador, vêm com a micro queratina. Que é aí uma tecnologia, uma novidade que vem para reestruturar as camadas do fio. E promete isso logo no primeiro uso e realmente foi o que aconteceu comigo. Durante o banho eu já senti a diferença e depois, quando o cabelo foi secando e finalmente secou, eu percebi que o meu cabelo estava mais para o normal do que para o danificado. Isso já no primeiro uso. E como eu continuei usando lá na praia, era só esses dois que eu usava, mais o creme para pentear. E agora, continuo usando? Claro que também usando umas máscaras, protetores térmicos, que agora eu tenho acesso, né? Mas, com o uso contínuo, cada vez mais eu vejo o meu cabelo respondendo positivamente. Agora eu estou no day after, mas quando eu usei ontem e fiz uma escova, eu fiquei chocada com o brilho do meu cabelo. Porque o meu cabelo não brilhava tanto, ó, há muito tempo, né? Desde o Covid. E eu vou deixar essas imagens aí para vocês. Agora ele está assim meio, assim, onduladinho, porque eu peguei chuva. Mas olha só, eu peguei chuva, uma garoa, né gente? Não foi aquela chuva intensa, mas não ficou com frizz. Ele só deu uma onduladinha e não deixou com frizz, que é outra coisa da promessa desses produtos, que é controlar o frizz, realmente controla, mesmo que eu estou pegando uma garoa. O shampoo tem 2% e o condicionador 11% desta micro queratina, que eu acho que é o fator principal aí para o meu cabelo estar respondendo tão bem a esse tratamento. O produto diz agir no ressecamento, na opacidade e nas pontas duplas. E tanto no ressecamento quanto na opacidade, eu já vi realmente a transformação. Então, meu cabelo já não está seco, ele já é assim, ó, maleável, tem movimento. Ele também tem brilho agora, que não tinha há um tempão. Já no caso das pontas duplas, eu não tenho pontas duplas, mas tenho pontas espigadas. As pontas estão bem melhores, mas ainda tem muito o que melhorar. Então, aí na questão das pontas, o meu cabelo ainda está mais dificilzinho. Eu percebi também no uso que essa linha não tem as características normais de produtos de reconstrução, que normalmente dão aquela carga ali de queratina, de reposição de massa, mas não dão emoliência aos fios. Às vezes deixam até mais rígidos, dependendo da carga de queratina que eles proporcionam. Nesse caso, ambos, o shampoo e o condicionador, são muito hidratantes. Eles têm características hidratantes também. Falando do shampoo, ele é branquinho, ele é bem grossinho e muito perfumado. E quando eu aplico ele no cabelo, ele forma bastante espuma. É uma espuma cremosa e não agarra os fios. Ele já dá uma emoliência. É um shampoo que promove emoliência. Ele já dá essa emoliência e vai também soltando os fios, ao contrário de manter tudo agarradinho, principalmente quando são de linhas de reconstrução, como é o caso desta linha. E já de cara, no primeiro dia de uso, foi isso que me surpreendeu muito. Porque meu cabelo já estava nessa característica áspera e todo emaranhado, todo agarrado. E não importava o que eu fizesse, como eu lavasse, ele sempre ficava unidos. Venceremos até que eu usei esse shampoo e eu finalmente senti o cabelo molinho e se soltando. Foi muito bom. Outro ponto importante que eu preciso explicar, e vocês vão ver aí nas imagens, é que nessa nova situação do meu cabelo, eu percebi que ele precisa de mais quantidade de produtos do que precisava antes, quando ele era saudável. Então, essa quantidade que aparece aí, tanto do shampoo quanto do condicionador, nunca que eu iria usar tanto produto assim antes. Mas agora é necessário, tanto do shampoo quanto do condicionador, porque senão não lava bem, eu não sinto o cabelo, todo o cabelo com o produto, tanto no caso do shampoo quanto do condicionador. Se eu uso a quantidade normal de antes, parece que só dá para as pontinhas e já suga e já some o produto. O grau de ressecamento talvez seja tão extremo que eu precise dessa quantidade exagerada. Primeiro exagerado, espero que volte logo à situação normal, aonde eu não precise usar tanto produto, até porque dá um dó de toda vez que eu lavar, eu vou usar tanto assim, né? E eu usando tanto de shampoo e tanto de condicionador, ainda assim, o meu cabelo não pesa. Fica bem soltinho, ele está voltando a ter volume, eu sinto meu cabelo mais encorpado também. O condicionador é amarelinho, ele tem uma consistência de máscara, mas mais levinho. O perfume é o mesmo do shampoo, que é já uma característica da Euseve. Ele é muito emoliente, promete desembaraçar imediatamente os fios e é verdade, assim que eu usei. O meu cabelo desmaiou, amoleceu, ficou bem soltinho e desde então o cabelo segue soltinho. Eu até conseguia bons resultados no dia dos tratamentos, mas o day after era uma desgraça. E agora, vocês estão vendo, eu estou no meu day after e ele continua soltinho e desembaraçado. Eu vou mostrar pra vocês agora o resultado desse shampoo e condicionador no meu cabelo. Foi só o shampoo e condicionador que eu usei e o protetor térmico pra fazer a escova. E eu vou mostrar esse resultado agora pra vocês, lembrando que é o day after, depois de eu ter pegado aqui uma garoa. Mas eu tenho também a gravação do momento em que eu fiz a escova ontem, depois de lavar com esse shampoo e condicionador. Então eu vou mostrar ambos pra vocês. Começo com o day after e depois de ontem, assim que eu sequei. Agora a minha satisfação está muito assim nessa leveza, no movimento do cabelo. E também aqui, ó, no volume. Mas ontem, conforme eu fazia a escova, eu ficava impressionada com o brilho. O que me impactou muito foi o brilho do cabelo. Então, segue assistindo. Agora que eu já mostrei até o resultado do tratamento, de day after. Eu acho que já dá pra te deixar o like pra mim nesse vídeo. E se tu não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativando todas as notificações. Com certeza eu fiquei muito empolgada agora pra testar tanto a máscara de tratamento, quanto o creme pra pentear. Porque eu ainda estou nessa vibe de usar também o cabelo natural. E acho que esse creme pra pentear vai ser um bom teste aí pra ver como o meu cabelo reage. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixem nos comentários se vocês já usaram. Se foi tão bom assim pra vocês ou não. E se ficarem empolgados com a resenha. Fiquem todos com Deus. Se mantenham saudáveis. E até o próximo vídeo.